Isso que vocês estão vendo é, claro, como se fosse uma pequena maquete, uma dimensão muito reduzida, de um revestimento que é para ser colocado nos grandes reservatórios. Vamos imaginar um reservatório que tenha uma fissura. Quando você para um reservatório para consertá-lo, o problema é monumental. Nós estamos aqui falando da GeoRevest, que trouxe este produto sensacional, que já é aplicado na indústria, exatamente com essa finalidade, não é, Rafael? Hoje nós temos dois gargalos muito grandes quando se trata de manutenção de reservatório d'água. O primeiro gargalo é o desabastecimento. O quanto tempo esse reservatório vai ficar parado em manutenção para que você possa fazer os tratamentos do substrato, ou seja, da alvenaria, da parede, tratar fissura, trinca, aquilo que origina o vazamento. O segundo gargalo que a gente tem é em relação à qualidade da água. Então precisa existir um cuidado muito grande do ponto de vista dos materiais utilizados nessa impermeabilização para garantir a potabilidade da água, que não sejam materiais tóxicos, nocivos ao meio ambiente e principalmente à saúde das pessoas. A GeoRevest, ela constrói um revestimento manufaturado em fábrica, no formato e nas dimensões do reservatório. Esse revestimento vai pronto para a obra, de uma maneira que na obra você faça simplesmente a ancoragem mecânica desse reservatório. Ou seja, você não vai precisar de nenhuma obra civil em recuperação ao substrato. Isso vai garantir, além de um curto espaço de tempo para a implantação, um controle sobre as técnicas, do ponto de vista da segurança do trabalho com os operadores e principalmente com a qualidade de água. Uma solução rápida, controlada e certificada. Hoje a gente já tem uma grande penetração na indústria. Os maiores players do mundo de indústrias que têm plantas presentes no Brasil, por exemplo, PepsiCo, Grupo JBS, BR Foods, laboratórios farmacêuticos, indústrias químicas, até mesmo hospitais, têm esse revestimento instalado. O objetivo da GeoRevest hoje, aqui na feira, é levar esse produto para que ele seja utilizado também em larga escala em reservatórios de abastecimento municipal. Sensacional. E foi muito claro, interessante. E a gente continua com esse produto espetacular aqui direto da Fenasan. Muito obrigado. Eu que agradeço. Continuamos. Até já.